Música Perseguição policial O motorista fugindo da PM acabou batendo em outro carro nessa madrugada no centro de Angra dos Reis Também em Angra, mas na Ilha Grande, quatro homens foram presos por pescar o camarão no período do defeso Esse é um dos destaques do RJ1 deste sábado, que também vai fazer um alerta Os golpes na compra e venda de veículos aumentaram durante a pandemia Saiba como se proteger E NSS, você sabe quais os prazos para análise dos benefícios? Uma advogada explica e responde perguntas pelo nosso WhatsApp Volta Redonda e Barra Mansa imunizam moradores neste sábado Maio é o mês de conscientização de doenças raras O médico fala sobre a campanha É esporte Depois da eliminação no Carioca, o Voltaço já treina firme de olho na Série C do Brasileiro E nesse 15 de maio, Dia da Família, a gente vai dar dicas Para você brincar em casa com segurança com quem você ama É agora no RJ1 RJ1 começando direto com o radar Porque uma perseguição policial terminou em acidente envolvendo dois carros Hoje de madrugada em Angra dos Seis As informações ao vivo da cidade com a repórter Maria Mariana Maria, boa tarde para você Conta para a gente como é que foi essa história Obrigada